Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui em live. Primeira live de 2021. Mano do céu, mano. Esse ano a gente vai fazer muita live. Muita live mesmo. Se você ainda não me segue, twitch.tv barra Saulo. E hoje eu estou aqui em live e vou sortear mais uma caixa de luva pra todo mundo que está no chat. Vocês botam a fé? Todo mundo que está no chat vai participar do sorteio de mais uma. É porque é a comemoração, né? Pra gente começar 2021 como? Bom, daquele jeito eu vou sortear pra galera mais uma caixinha de luva. E, manos, hoje iremos abrir muitas caixas aqui no csgo.net. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, é muito simples. O site é esse. O link está na descrição. Você entra pelo link, está na descrição pra não ir parar em nenhum site fake. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Aí, Saulão, usar o cupom SAULO, ganha 35% de bônus e só isso? Não, 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 não. Você utilizando o cupom SAULO aqui no csgo.net, você para de ser sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente essa baioneta M9 StatTrek Doppler, que vale mais de 3 mil reais. Essa baioneta está simplesmente insana. E o Fala em CSBR acabou de dar sub. Tamo junto, irmão. Manos, o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente essa M9 StatTrek Doppler. Você tá maluco, mano. Top demais. Se você quiser ganhar essa baioneta M9 StatTrek, é só você utilizar o cupom SAULO aqui no csgo.net e preencher o formulário que tá aí na descrição. Outra coisa que você também pode fazer aqui no csgo.net é aqui na roda de bônus. Todos os dias você pode abrir uma caixa de graça e ver qual bônus vai vir. Olha só, o Tauro Silver acabou de dar o subzinho. Tamo junto, irmão. Show de corações aí no chat. E agora eu vou fazer uma coisa muito legal, que é mandar um salve pra todo mundo que já tá aí na live, irmão. Todo mundo que já tá aí na live. Estamos em live há 7 minutos. Opa, Bruno Garciano, mais um sub. Show de corações. Olha só, estamos no Hype Trem. Salve pra todo mundo que tá aí. Por que vocês estão chamando eu de Tony Ramos do csgo? Nem pelo eu tenho, irmão. Ó, nem pelo eu tenho, irmão. Eu raspo meu peito, raspo tudo. Que fita é essa, irmão? Ai, que maldade, cara. Ó, tamo em 8 minutos de live, 84 pessoas, mas eu acho que tem mais de 84 pessoas aí no chat. Mas é isso. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos abrir caixa aqui no csgo.net. Lembrando só mais uma vez pra vocês, o link do site tá na descrição. Se você quiser depositar, clica no botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SAL, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Vamos lá, tamo com 717 bônus points. A gente vai abrir a caixa do Code Zera 10 vezes. 10 vezes e eu tenho certeza que vai vir a Carambit Lory. Certeza. Será? Mais ou menos certeza, né? Tá, 300 dólares. 300, não foi péssimo. Não foi péssimo. Mas 300 dólares. Ok, 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 ok. Antes era falha em 2021. Antes era falha em 2021. É Code. Safe, safe. Olha o Gui aí no chat, galera. O Gui tá aí no chat também. Todo mundo aí manda uma chuva de corações pro Gui. E galera, rapidão aqui. Pode colocar até isso aqui no vídeo, Adriano. Pode colocar isso aqui no vídeo, Adriano. Que eu e o Gui tamo preparando uma coisa pra vocês. Olha aqui o primeiro sorteio de skin assim grande que a gente vai fazer em 2021. É de simplesmente essa AK-47 Gold Jam. Eu e o Gui vamos soltar o sorteio dessa AK pra vocês em breve. Muito breve mesmo. Podendo ser tipo agora, essa semana. Então, fiquem ligados no Twitter, Instagram, no YouTube, na Twitch. Que a gente vai divulgar esse sorteio em peso. E, mano, é uma AK-47 Gold Jam. Essa semana, vamos soltar pra vocês. É um sorteio em parceria Saulão. E o Gui, Gui for the win. Ao meu ver, o maior colecionador de skins brasileiro. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que agora nós vai abrir. Temos ainda 127 bonus points. Eu achei que a gente não tinha mais nada. Dá pra abrir mais duas do Code. Bora. Me manda um salve no vídeo, Mário. Mário, um salve pra você, irmão. No vídeo, no vídeo. Aí, passa. Ufa, dá. Tá, galera. Tamo com mil dólares aqui no inventário. E a minha meta pro vídeo de hoje é uma meta um tanto quanto doida. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar 10 facas. 10 facas no vídeo de hoje. Vamos ver aqui se tem facas, sei lá, de até uns 80 dólares. Pra gente tentar uns upgrade louco da cabeça, ó. Navaja Nightstrip. 68% de chance de vitória. E... Easy win. Primeira faquinha. Já conseguimos. Segunda faquinha. Shadow Daggers Rust Coach. Ah, não é possível. Já perderam a segunda, né? Mano, 50% de vitória. Aí, ó. Pega a derrota de novo, né? Que merda. Salão, faz outro contrato com 10 skins iguais. Será que a gente consegue pegar 10 navaja Nightstrip iguais? Vamos tentar pegar 10 navaja Nightstrip iguais e colocar todas elas no contrato? Vamos ver se a gente buga o site, mano. Vamos ver se a gente buga o site. Vamos ver. Imagina, sei lá, vem uma puta skin louca do caralho. 46%. Tô com medo de ripar só tentando fazer essa brincadeira nada a ver minha aqui. Vou tentar mais 3 vezes só. Se der ruim as 3 vezes, parei, mano. Ó. Deu ruim de novo. Mais 2 tentativas só. Se der mais 2 vezes ruim, eu vou parar. Ah, não. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Não vou tentar mais muitas vezes, não, mano. Ó, e do nada pulou pra 500 espectadores aqui a live. Opa, deu bom. Então, junta aí. Sejam todos bem-vindos. Quem aí começou a seguir o Saulinho em 2021? Digitão. Olha quem acabou de dar o sub. Eu não vou nem ler o nome. Eu vou chamar de 6. 6, obrigado pelo sub aí, lindão. Valeu pelo sub aí, lindão. Eu não posso ler uma coisa dessa, né? Eu não posso. Em pleno 2021, a gente achava que ia ter como. Todo mundo, assim, né? Mais sério. Levando a sério o trabalho de streamer, né? Não, acabou. É assim, mano. A galera chega assim, ó. É. Vamos que vamos. Fazer o quê, né? Mano. Tamo com azar aqui nessa Night Strip. Vou tentar só mais uma vez pra não falar que eu que não tô dando as... É. Parei com essa Night Strip da misera, mano. Vou tentar. Mano, 30% é a cal, né? 30% é a cal e eu não tô indo na minha própria cal. 30% nunca perde. Só às vezes. Só às vezes, né? Só às vezes a gente perde. É. Às vezes... Às vezes a gente perde mesmo, né? Parei, parei, parei. Não vou ficar tentando aqui, não. Pera aí que eu tô deixando de fazer uma coisa muito importante. Que é abrir, mano. Três caixinhas de... Duas caixinhas de faca. E não tem faca no momento. Ai, meu Deus do céu. Não tem caixa de faca. Os contratos tá dando tudo merda. Ai, meu Deus do céu. Tem que tá essa Falcon, mano. Essa Falcon com 48% de chance. Ela é minha, certeza, mano. Cês tão de sacanagem. Mano, a gente tá com três facas. Minha meta é conseguir dez facas. Como eu vou conseguir dez facas com essa sorte horrível que eu tô? Vamos com 65%, mano. Vamos com 65%. Não é possível que a gente vai errar com 65%. Chega! Me fala... Deu bom. Calma. Calma, cês vão ver, mano. O Profit vem. O Profit vem, irmão. Já temos quatro. Nossa meta é dez. Já temos quatro. Agora a Gucci. A Gucci. Vem, Gucci. Relaxa, irmão. Relaxa, irmão. Relaxa. Relaxa. Vem. Já temos cinco. Vem com o pai. Vem com o pai. É, perdemos agora. Na metade, mais ou menos. Aí, mais uma safe. Seis. Estileto. Estiletinho não tem como dar errado, né? Estileto eu nunca perdi. Nunca perdi um... Tem que ter a primeira vez, né? Isso que vocês falam sempre. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis facas já. Ai, meu Deus do céu. Opa! Sete. Vamos tentar oitava faca, pelo menos. Pra ficar de boa. Pra ficar como? Safe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oitava faca. Pode ser uma Falcon Safari Mesh. Achei tranquilo. Trinta e oito por cento. Verdemos. Tá. Se a gente vender tudo, temos quinhentos e vinte e cinco dólares. Quinhentos e vinte e cinco dólares. Dá pra gente tentar fazer o que eu queria fazer com oito facas. Que é justamente o contrato com dez facas. Só que aí, no caso, são sete facas. Na verdade, a gente não tem oito. A gente tem sete. Galera, será que a gente recupera o hippie? Se a gente fizer isso? Aí eu fui, mano. Oito... Sete facas no contrato. Olha a luvinha que eu queria. A luvinha que eu queria. Será que vai? Ó, se eu ganhar essa luvinha, eu já fico satisfeito. Ela já é tua, Saulão. Você que ainda não sabe, então eu fui, mano. Ela já é minha, irmão. Ela já é minha, irmão. Ela já é minha. Eu queria bastante essa luva. Eu queria bastante essa luva pra ver qual que é a da fita. Aí, clã. Vamos ver qual float ela deve vir. Qual float, não. Qual estado. Ela deve vir uma food tested, provavelmente. Safe. É, perdemos dinheiro ainda. Ainda perdemos dinheiro. Provavelmente ela vem o well worn. Provavelmente o well worn. Porém, dá pra gente arriscar e tentar pegar ela mesmo assim. Mano, vamos arriscar e vamos pegar essa handwrap scout, ó. Temos uma luva nova legal. Don Angelo F. Obrigado pelo sub, lindão. Boa, Saulão. Feliz 2020. A gente tá em 2021, papi. Você é maluco, é? Chegou a luvinha. Chegou. Feel tested. Testado em campo. Testado em campo. Vem, pai. Vem com o rei do profit. Ela vale 3.076 reais. Ou seja, 591 dólares. O site tá falando que ela vale 438. Save. Já vamos aceitar essa luvinha nova aí. Já vamos aceitar essa luvinha nova. E vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Infelizmente, hoje tivemos preju. Fizemos um contrato nada a ver que deu muita merda. Mas no final ainda saímos com uma luvinha que a gente tá afim. Float bom. Float bom. 0.016. 0.16. 0.16. 0.16. Todo mundo vai. 0.16. 0.16. Tá aqui a luvinha. Tá bonita. Tá bonita. Vamos ver o float. Nossa. Minha câmera tá em cima. Mas só pela minha reação. 0.35. Tá uma merda. Mas tá bom. Tá bom. Vamos ver essa luvinha dentro do jogo. Ver como é que ela tá. Se liga, clã. Se liga na luvinha dentro do jogo. Eu, sendo bem sincero, eu curti. Ó, puxei uma gold jamzinha. Por falar nisso, essa é a gold jam que eu e o Gui vamos sortear. Não é essa específico, mas é o mesmo pattern. Então tá safe. Mano, eu curti demais. Eu curti demais. O que vocês acharam? De 0 a 10. De 0 a... Opa. Mandaram puxar a Alpe. Eita, mas a Delore tá desse... A Dragon Lore tá do lado do CT. Vamos ver essa luvinha com a Delore. Vamos ver. Ó. A Dragon... Oxi. Combinou com a Dragon Lore, hein? Combinou legal com a Delore, mano. Ó, já puxa aqui. Padrão. Vamos ver. A com a Hal não vai combinar muito. É se bem... Mano, essa luva é... Como ela... Tipo, ela tem o amarelo, pá. Verde, limão. Sei lá o nome dessa cor aí. Muito louco. Mas esse preto é o que meio que chama mais atenção. Então, sei lá. Mesmo com a Hal, ela ainda, tipo, não fica muito deslocada. Porque a Hal tem detalhes em amarelo e tal. É uma luva que eu achei bem interessante. Eu achei bem legal mesmo. Coloca a M9. Eu não tenho nenhuma faca lórica lá. No momento, eu tô sem nenhuma faca lórica. Então, clã, esse foi o vídeo. Se você quiser depositar aqui no csgol.net, aproveita aí o 50% de desconto. O link do site tá na descrição. Liga nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Pra garantir os seus 35% de bônus no depósito. Fechou? Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui o like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Eu tinha parado de gravar aqui, galera. Porque eu falei que eu não tinha nenhuma M9 lórica pra colocar junto com a faca, né? Junto com a luva. Porque eu acabei de ganhar essa luva. Aí! O nosso querido amigo Gui. Gui. Sim, ele mesmo. Ele emprestou pra gente uma M9 lóri Factor New, irmão. Quanto que vale essa luvinha? Essa faquinha Gui? Eu tô todo bugado agora, mano. Quanto que vale essa faquinha Gui? Me fala. Vamos voltar lá pro CS que a gente vai ver. Uns 2k doll. Ele falou que essa faquinha vale mais ou menos 2k doll. 2k doll 10 mil e poucos reais, irmão. Vamos ver o float dessa lindeza, mano. Nova de fábrica. Float 0.01. Vamos equipar ela junto com a luvinha nova? Só pra ver como é que fica. Mano, o Gui pegou todo mundo de surpresa. Ele mandou aqui no chat. Saul, não olha o inventário. Foi isso. Tá ligado? Aqui tá, galera. A M9 lóri com a luvinha nova. Diz aí nos comentários o que vocês preferem. A M9 lóri com a luvinha. E o Adriano vai colocando aí na tela a Emerald também. O Adriano vai estar dividindo a tela. De um lado, Carambit. Carambit não. De um lado, M9 lóri. De outro lado, M9 e Emerald. E deixem aí nos comentários qual das duas vocês preferem. Ai, meu Deus do céu. Eu, sendo bem sincero, preferi qualquer uma das duas, irmão. Mas eu gosto mais da Emerald porque, né, é uma Emerald. Então agora eu vou mesmo. Um beijão do Saulo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho